Música Tudo bem com vocês? Nosso vídeo de hoje é um pouco diferente Vai ser um vlog que eu vou levar vocês Para o escritório do Google junto comigo Quem me acompanha no Snapchat, Alex Cursino E arroba Alex Cursino, que são o meu Instagram E Twitter, já está sabendo já Então quem não me segue por lá, me segue Por essas redes sociais Para ficar por dentro das novidades em primeira mão Então eu vou gravar aqui no Youtube Como será esse meu dia E eu estou aqui na ConceptX, no Center Valley Shopping São José dos Campos, escolhendo um look Eu vou usar nos pés aquele Nike Air Max 95 Premium Que a Nike me enviou E qual look será que eu vou usar? Não sei ainda que o Ed foi pegar uma calça de alfagataria E talvez a gente vai fazer uma proposta de mistura de estilos Então continua acompanhando aí Para ver qual foi a escolha do look Ah, deixa eu mostrar para vocês como eu chego na loja É sempre algo bem basicão que eu chego E nos pés só a proposta que a gente tem Ou o calçado que a gente tem Para encaixar na proposta Então a gente chega só com o calçado E monta o restante aqui na loja Deixa eu mostrar para vocês Eu estou descalço, mas beleza Espera aí Assim que eu chego, ó Todo cagado Com o pé feio Tipo dando uma entortada para dar um truque Bem basicão mesmo E aqui a gente escolhe o look Então continua acompanhando aí E também passa lá no Arroba Alex Cursini Arroba Moda Sem Censura Para conferir mais detalhes do look Beleza? Então até daqui a pouco Cheguei aqui em São Paulo Já estou próximo ao escritório E ao chegar lá eu mostro para vocês como é por dentro Como foi escolhido o meu look Meu look ficou total da Elos E eu vou mostrando para vocês aí O decorrer do dia de hoje Já estou próximo Já passei um BB Cream na cara Que já deu uma melhorada também, né? Que eu deixo para colocar em última hora Porque eu gosto de vir dormindo Já que é uma hora e meia mais ou menos De viagem Eu faço a viagem dormindo Acordo, passo o BB Cream Dou um truque E fico com cara de saudável Então até daqui a pouco Não sei porque eu falei até daqui a pouco Mas é até daqui a pouco Prédio por fora Ele é todo grandão E eu vou mostrar para vocês Como é por dentro agora Estou andando no salão do caralho Estou chegando, gente Meu dedinho está arregaçado Porque eu dou uma topada de dedo Que eu estou manco Agora o look para vocês Que consegui pegar um espelho Olha só Eu estou com essa camiseta aqui Todos os elementos do look são da Elos Essa camiseta que tem mais ou menos Essa cor aqui Que é do... Que tem um toque do tênis Eu peguei esse blazer aqui Que ele tem um toque esportivo Mas tipo assim, ó Tem como super você tirar através de um zíper E deixar ele como um blazer formal O cabelo eu deixei do estilo que está no último vídeo Vai abrir um link aqui em cima agora Que vocês poderão conferir E eu peguei uma calça jogger Com um sapato da Nike Que eu acho que ficou chique A gente partiu do look a partir desse tênis aqui Vocês estão vendo aqui o tom Deixa eu fazer assim, ó Vocês estão vendo aqui, ó O tom que tem na camiseta A gente trabalhou com isso E a gente quis deixar um look tipo assim Misturando esportivo com o casual Para ficar bem legal, sabe? Para não ficar uma coisa muito séria assim Porque aqui vai ser o encontro de pessoas jovens E o Google também não é tão sério assim, né? O escritório deles eu estava procurando saber É super despojado Então vou parar de falar no espelho Que está todo mundo olhando Até daqui a pouco então Eu já estou filmando já, gente Eu nem estou acostumado Eu só quero saber onde tem uma narica, gente Porque eu estou morrendo de fome, eu estou falando Sério Já chegou O cenário todo eu estou me sentindo dentro do maior sal, gente Cadê o Mocotó? Deus é livre Opa, peraí Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó O fomo é a sala Olha ele Vou mostrar para vocês como está a sala aqui, ó Aqui vai ser onde a gente vai fazer as nossas apresentações E a vista é muito bonita, ó Tá vendo? Vou tentar filmar lá fora depois para vocês Deixa eu ficar de frente com a iluminação Porque daí fica, ó Tudo ok Se esconde A olheira que está marcada pra caramba, né? Porque eu estou todo cagado já Eu estou em torno de nove horas da noite E eu ainda estou aqui no Google Encerramos as nossas atividades por aqui no escritório Agora eu vou pegar o caminho da roça E irei para a minha casa Porque amanhã cedo eu tenho compromisso no interior paulista E eu agradeço vocês que têm acompanhado tudo Porque se o Google reconheceu É porque vocês fizeram que isso acontecesse E eu sozinho não consigo fazer tudo isso E eu reconheço que eu dependo muito, muito, muito de vocês por aí E muito obrigado vocês que me acompanham nas redes sociais Se você não me segue é Alex Cursino no Snapchat Que agora eu tenho Snapchat Arroba Alex Cursino Que são as minhas redes pessoais Twitter e Instagram E arroba Moda Sem Censura Que são as redes do site Galera, muito, muito, muito obrigado mesmo Por tudo que vocês têm feito Mesmo de verdade Não canso de agradecer E o meu dia de hoje eu levarei para o resto da minha vida E será o primeiro de muitas vindas Muitas visitas por aqui E vocês poderão acompanhar aqui no nosso canal Então se você não é inscrito Se inscreva no canal E também acompanhe o site Que é modasemcensura.com Eu vou ficando por aqui Até mais!